Olá, o Café TV Câmara está no ar a partir de agora no canal 16 TV Câmara, sempre num belo dia, não poderia ser diferente o Café TV Câmara, num programa diferenciado, onde a gente sai do estúdio e vem até o Johan Koff para conversar com pessoas que ajudam a nossa cidade, que desenvolvem algum trabalho, seja ele na área industrial, na área esportiva, na área econômica, política, né Camila? Enfim, Café TV Câmara é um encontro de amigos e hoje a gente tem aqui a Lenda, minha colega Camila, tudo bem? Tudo bem, Gleison. Nós temos o meu amigo pessoal, Gladir Dariva, tudo bem? Obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. Gladir, você ocupa hoje muitos cargos, vamos dizer assim, todos não remunerados, né? É isso. O que você não é hoje? Tudo bem, Gladir? Fala aí. Tudo bem, quero comentar você, Camila, Gleison, meu amigo Gleison. A gente trabalha porque gosta, a gente vive nessa comunidade, nascemos aqui e a gente tem a nossa empresa aqui, os familiares aqui, a gente pretende morrer aqui nessa cidade aqui e a gente gosta disso aqui. Então, essas coisas que a gente faz, faz com muito prazer. Hoje você é diretor, era até 2011 diretor do Departamento de Futsal do Atlântico, hoje é diretor de Marketing, presidente do Sindivest e o que mais? Tem um monte de coisa que você se envolve, grupo do Sindivest. E aí, fala um pouquinho do, vamos começar, quer falar do Sindivest ou do Atlântico, inicialmente? Eu gostaria de falar do Sindivest porque a programação inicia esse ano aqui assim, a gente falou muito do Atlântico, posteriormente vamos conversar um pouquinho sobre o Atlântico, mas o Sindivest, a gente renovou todo o pessoal de trabalho que vai aparecer em 2011, 2012 e é onde a gente vai dar continuidade daqueles trabalhos aqui que foram elencados no ano passado em relação ao Banco do Investuário, que é uma parceira interessante, que vem contribuir muito com o setor em um todo da região, especialmente em Erechim, onde tem a sustentabilidade e até poder atender essa parte de mão de obra, essa parte de resíduos que a gente está implementando, uma coisa nova, que o Banco de Alimentação no estado todo já vem com resultado considerável. Já existe esse Banco do Investuário em Caxi do Sul e o reflexo é positivo. O que é esse Banco do Investuário? Esse Banco do Investuário é, por exemplo, que aproveita todos os detalhes que as indústrias não utilizam, de uma forma assim, ao invés de ele botar lá para o lixão ou vender isso aqui, esse Banco do Investuário absorve. E absorvendo isso aqui, ele faz uma seleção e aí existem pessoas, por exemplo, envolvem vários órgãos, como o Senai, o Sebrae, o próprio Sindiveste, a Prefeitura Municipal, quer dizer, muitas entidades que é envolvida, o próprio Instituto Federal que é envolvido, ele é transformado. Então, são vários aspectos que compõem esse Banco do Investuário. Existe uma equipe de treinamento com o Senai, por exemplo, que vai proporcionar isso aqui, o Senai permanente e pessoas de mão de obra. Essa mão de obra que as empresas precisam e essa mão de obra que vai fazer, por exemplo, produtos que possam ser vendidos. Esse recurso vai para as próprias pessoas que desenvolvem. Nós temos muitos clubes de mães aqui que necessitam. Esse é um trabalho que, além de melhorar a autoestima, você cria uma profissão. Complemento de renda também. Complemento de renda. Nós utilizamos essa parte do retalho, que então é jogado fora, a gente faz esse aproveitamento. Até hoje a gente vê, por exemplo, tecidos que são exportados, que utilizam para fazer, por exemplo, almofada, peças de roupas, boneca. Enfim, é uma infinidade de coisas que dá um retorno para essas pessoas. E isso vem contribuir, além de formação de mão de obra, fazer a ocupação dessas pessoas, ter uma outra atividade paralela, ter o seu recurso. E aí vai e encontra as pessoas menos favorecidas. Essas pessoas, esses clubes de mães, essas pessoas que... São pessoas que daqui a pouco não teriam uma qualificação técnica suficiente para estar operando um maquinário específico numa indústria, mas que, através dessa iniciativa, transformam isso em uma oportunidade de renda e ocupação. Claro, além de ocupação própria e de cria o próprio recurso, ela também vai ser preparada para poder trabalhar, ser empregada nas empresas. E hoje tem uma mão de obra que tem necessidade... Nisso, como é que o setor do vestuário, você que é empresário do setor, continua com aquela deficiência de mão de obra, aquela eterna deficiência, por mais que você se esforce, e eu vejo você há vários anos buscando cursos de qualificação, buscando parcerias, como está hoje o cenário? Hoje, a falta de mão de obra não é um privilégio, não é um privilégio, entre aspas, que é assim, só da confecção. Então, todos os setores, essa parte de profissionais nas áreas está com dificuldade muito grande, em função até do crescimento de todo o país, e outros favorecimentos que existem hoje, hoje, as famílias estão até em libe, muitas vezes, essa pessoa sem ser empregada. Mas o que precisa mais é qualificação, hoje tem muitas pessoas que não estão qualificadas para exercer tais funções. E esse tipo de coisa, por exemplo, a indústria do vestuário, ele trabalha em torno de 700 a 1.000 pessoas terceirizadas, que são empresas que são feitas fora da Erichinha, ou na zona, por exemplo, do Alto Uruguai. Então, essas pessoas estão levando todo esse capital, esse didim, para outra cidade. Então, o que esse banco do vestuário está fazendo, esse arranjo produtivo local que a gente quer fazer, que envolve toda uma região, que esses recursos permaneçam aqui. A gente, em vez de fazer, terceirizar, por exemplo, no nosso caso, lá em Criciúma, onde a gente põe lá 200, 300 pessoas terceirizando o serviço, nós possamos fazer aqui na nossa região. Nós criamos renda, a gente fortalece a nossa região, fica mais próximo, o custo dessa parte operacional de logística se torna mais viável. Nosso produto, a gente consegue ser, digamos assim, mais barato em função de cada logística. Então, tem certos, muitos fatores que nos favorecem. E favorecem também a criação de mundo de obra. Então, é essa carência que nós temos hoje. E existe uma maior procura das pessoas para integrar esse banco do vestuário? Que coisa boa, boa pergunta. Como é que está essa procura? As pessoas se motivam? Já está efetivamente funcionando isso? Não, nós fizemos o plano de trabalho. Hoje entregamos o plano, porque em 2011 não tinha recurso, nenhuma secretaria, por exemplo, que é pertinente a utilizar o banco do vestuário na prefeitura. Secretaria municipal. Então, ficou programado para esse ano, já foi entregue ontem, hoje de manhã mesmo que eu assinei o plano de trabalho para entregar a prefeitura. Estamos aguardando uma resposta do secretário de desenvolvimento do município para nós iniciarmos esse trabalho, porque sem a participação da prefeitura, você não é quase inviável a criação desse banco do vestuário. Mensalmente, em torno de uns 18 a 20 mil reais mensal. Quer dizer, nesse primeiro momento. Depois de dois, três anos, ele fica quase autossustentável, porque toda empresa que destinar esse resíduo, ele paga para destinar para o banco do vestuário. Então, tem uma receita em relação a isso. Posteriormente, por exemplo, nós temos vários órgãos, depois de concluir isso aqui, depois de três anos, que formam realmente que é um projeto que deu certo, essa fundação pode receber recursos justamente para investir no banco do vestuário. E automaticamente ela fica autossustentável. Como hoje é Caxias do Sul. A prefeitura bancou praticamente dois anos e depois começou a vir recursos do Banco do Brasil, recursos de fundação do... Me parece, Claudino, me parece que vocês vão atingir um nicho de profissionais que hoje têm uma certa dificuldade de encontrar trabalho na sociedade atualmente, que são essas donas de casa, né? Até por questões de compromissos familiares, né? Veja bem, porque a gente pega todos os bairros, principalmente essas pessoas que têm dificuldade, deslocamento até o centro da cidade, ou, por exemplo, se tem uma inibição até de procurar emprego, nós não faremos no local. Essa é a ideia, criar núcleos nos próprios bairros, que o deslocamento seja mínimo, que ela possa ter um trabalho o dia inteiro, trabalha meio turno, porque outros têm afazeres da casa, têm um filho para cuidar, quer dizer, tudo isso que vai proporcionar que essas pessoas lá no próprio local, na própria sua casa, no seu bairro, que possam desenvolver esse trabalho. Então, isso também vai ajudar essas pessoas, que algumas pessoas não vão sair, em função até dessa situação, principalmente quando tem filhos pequenos. Com certeza. Isso até ajuda para uma administração na própria casa depois, né? Então, é um atendimento para esse tipo de pessoas. E a confecção, ela proporciona isso. Acho que a confecção é algo assim que atrai ainda muito o público feminino, né? Por você estar tratando com todo o processo criativo que envolve a confecção. Exatamente. Foi muito bem pertinente. Trabalha com moda. E moda, realmente, 90% do que trabalha, por exemplo, na indústria têxtil, é feminino. Isso tem uma questão de cultura nossa. Claro que a gente vai aqui, logo no nosso vizinho aqui, Santa Catarina, São Paulo, hoje tem muitos homens trabalhando isso, com uma função de renda. Mas essa é a questão de cultura. É uma coisa sazonal. Hoje nós temos essa cultura. Hoje a cultura aqui, por exemplo, ele tem muito na parte industrial, né? Claro. Que emprega muito homens na parte de confecções ainda da mulher. Mas aos poucos, isso é uma coisa que se dava tempo para achar essa cultura. Você falou em moda, você falou em dinheiro, né? A moda move muita coisa, consumo, né? Perfeito. Já que estão falando em muita coisa, o que você tem para nós hoje aí, Camilinha? Bom, falando em dinheiro, em contas, administração, uma notícia do G1, um percentual de famílias endividadas no Rio Grande do Sul aumenta, diz Fê Comércio. O número subiu de 66,3% em dezembro de 2011, recentemente, para 68,5% neste mês. Certo. Presidente da entidade considera cedo para apontar causas de elevação. Mas quase 70% das famílias gaúchas é que estão sendo... O que está dificultando, né? Está aí um projeto como esse aí, que poderia ajudar, então, a uma alternativa de renda e combater esse tipo de situação. É, eu digo assim, isso eu, no meu atendimento aqui, está baseado muito nessas facilidades que tem de crédito hoje. Hoje, tu abre a internet... A gente está saindo do final de ano, né? Esse é um apelo muito grande para a compra hoje. Hoje, onde você for, você andar na rua, você entrar no computador, ver na televisão, tem apelo de compra, compra. Como nós crescemos, as faixas cresceram no Brasil em todo, cresceu o poder aquisitivo, as pessoas... O poder de consumo na classe C está fantástico, né? Só que isso criou um desejo muito grande e as pessoas querem mais, querem comprar, porque isso é uma coisa... Avanço tecnológico. E muitas pessoas são impulsivas, é a maioria delas. Eu digo assim, quem não quer adquirir hoje, antigamente comprar uma geladeira, um fogão, esse é o máximo. Hoje tem a televisão, hoje tem a LCD, tem o computador, quer dizer, tem o seu carro hoje, o tanto que vê a indústria automobilística aumentando diariamente o percentual de vendas. Aí tu vê, por exemplo, o bendo de consumo, por exemplo, até então não existia o próprio celular hoje. Hoje tem duzentos e poucos milhões de celulares aqui e isso diz um gasto. Quem tem um celular, gasta. Então, essa renda é tirada da alimentação, do vestório de alguma coisa. Então, e esses apelos que existem hoje de propaganda é muito grande. E as pessoas, infelizmente, não têm esse autocontrole. Saber que ganhar 500, eu tenho que viver com 500. Na verdade, não consegue. Como tem muitas facilidades de empréstimo, facilidades de compra, porque hoje tu compra em uma, dez, vinte e duas vezes, aí começa a fazer uma, ah, eu vou fazer uma renda que posso fazer. Mas logo em seguida faz a segunda, terceira, quando chega na... Só que as pessoas não pensam que daqui dez meses, doze meses, trinta e seis meses, a sua vida pode não ser mais essa. Você pode não estar mais com aquele emprego lá. Ou seja, não contar mais com aquela renda. E aí? Uma coisa que eu estava, e até achei interessante, que foi bem no mês de dezembro que eles apontaram, né? O endividamento. No mercado, eu vi uma... A mulher que opera o caixa, dizendo que... E era bem final de ano, ela estava até falando que... Ah, agora o salário aumenta nessa época para as pessoas gastarem mais. Sendo que daqui a pouco, o salário volta ao normal, ou continua o mesmo, e os preços cada vez vão aumentando mais, né? É nessa época que as pessoas gastam mais. Natal, ano novo... Essa época aí que... Pode ter um efeito psicológico. Exatamente. Nossa, no mês eu vou ganhar um pouquinho mais, eu já vou gastar o que eu vou ganhar futuramente. Muitas pessoas já entram com o seu décimo e terceiro comprometido, né? A gente vê todos os sinais de ano, existe uma pesquisa. O que você vai fazer com o seu décimo e terceiro? Botar em... 50% diz o quê? Eu vou saudar os meus negativos. Eu vou saudar todas as despesas passadas. E o outro, um pouquinho, algumas pessoas vão investir, outras eu vou comprar. porque isso é inerente às pessoas. Eu não sou a pessoa... Principalmente a mulher, a mulher é impulsiva, ela compra mais. Isso aí não é eu que estou dizendo, é pesquisa que diz. E hoje tu chega, tu anda numa vitrine, chega assim, é muito atrativo isso aí, não tem como fazer. Então já cria o mais expectativo. E assim vai. Então é essas coisas que criam esses índices, aumentam esses índices, é preocupante, eu digo que é preocupante, porque chega um tamanho, por exemplo, a gente vê nos países desenvolvidos. Cresceu a parte imobiliária tamanha, que todo mundo... Estados Unidos. Estados Unidos, por exemplo. Criou tamanha... Estou tão fácil, né? Estou tão fácil comprar, né? Que, por exemplo, já comprometia, por exemplo, essa parte de investimento, a parte de financiamento, mais que 70%. Hoje o Brasil está em 23%, 25% sobre a economia. Quer dizer, está muito baixo ainda, quer dizer que tudo está controlado. Mas quando chegar aos patamentos aqui, fica insuportável e é a crise que hoje a gente prevencia. Muito bem. Vamos para um rápido intervalo do nosso Café TV Câmara. Estamos conversando com o empresário Cladir Dariva, ele que também é presidente do Sindivest, diretor de marketing do Atlântico. Logo depois do intervalo, a gente volta para falar um pouco mais agora sobre o Atlântico, que conquistou no ano passado, graças a Deus, né? O título de campeão gaúcho do nosso futsal. título que há muito tempo vinha sendo buscado. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa conquista. Depois do intervalo. Dona Neide, quando aparece um probleminha de saúde, a senhora faz o quê? Vou para o hospital, ué. Que hospital, Dona Neide? Vem cá. Olha como é pertinho. As unidades básicas de saúde estão preparadas para realizar a maior parte dos atendimentos. E o governo federal está investindo na estrutura das unidades e na qualidade do atendimento, escutando você e repassando mais recursos para quem atende melhor. Que coisa boa! É a saúde mais perto de você. Estamos de volta com o Café TV Câmara mais uma vez e graças a Deus uma bela tarde aqui gravando o New Rank Off. Hoje, como convidado, empresário Cladir Dariva. Olha, você que está acompanhando a TV Câmara, lembre-se que a nossa programação é diária. De segunda a sexta-feira, o nosso encontro é no Canal 16, a partir das 21 horas. E para quem não consegue acompanhar a TV Câmara pelo Canal 16 da NET, tem também o nosso site, www.camerarechim.rs.gov.br. Lá, na seção de vídeos, você encontra todos os programas já produzidos pela TV Câmara. Cladir, em 2011, enfim, conseguimos um título que há 10 anos o Atlântico vinha buscando você incansável ao lado do Pato, ao lado do Torme, enfim, toda aquela turma lá que foi persistente, 10 anos de trabalho, enfim, campeão gaúcho de futsal. O que representa isso? Bom, representa, eu acho, um trabalho realizado. Eu acho que... Eu tenho convicção disso aqui, de tudo que a gente vem fazendo, vinha fazendo todos esses anos aqui, e a gente se perguntava, nós vamos no caminho certo, é isso, é essa a maneira de conduzir os trabalhos. Principalmente, eu acredito, naqueles anos que vocês quase chegavam. É, e aí a gente era o... era o apelidado da turma do quase, era o cavalo paraguaio, e a gente vinha, a gente recebia muitos elogios, o Brasil todo, da parte da organização, da Liga, da Federação Caúcha, da Federação Nacional. Pá, vocês são organizados, vocês garimpam novos talentos, vocês quase chegam com o orçamento que vocês têm, pá, pá, mas o título não vinha, não vinha de expressão, nós precisávamos do título. Até para reforçar isso aqui, para dar um autoestima para nós mesmos, como da direção, até para os nossos patrocinadores, o torcedor, a imprensa, pô, isso, e graças a Deus do bom grado, veio esse 2011. Pô, isso é uma alegria, olha, não tem como dimensionar isso, isso é uma realização até muito pessoal, muito pessoal, claro que a abrangência disso aqui é para todos, mas eu digo assim, quem está no dia a dia do serviço, a gente sabe quando representa, e isso para nós representou muito, muito, ratificou todo o trabalho desenvolvido isso aqui, deu, é prazeroso dar continuidade a isso aí, a gente viu a repercussão que deu, digamos levar, por exemplo, o Atlântico para todo o Brasil, levar a Erechim para todo o Brasil, porque nós precisamos levar coisas boas também, de autoestima, só levar notícias que está, essa desgasta, levamos alguns índices que estão aumentando, essas coisas, nós temos que aumentar, então isso, isso nos deu uma recompensa, daquilo que a gente trabalhou nesse período. Agora, 2012, você se afastou um pouquinho da, daquela sua dedicação integral, né, que era o diretor do departamento de futsal, passou para o diretor de marketing de futsal, porque assumiu também um compromisso muito grande, que é a Fierx, fala um pouquinho para a gente, dessa situação. Perfeito, ano passado a gente assumiu como diretor da Fierx, e o meu desejo pessoal era participar juntamente, inclusive para estar, a parte das decisões, que está acontecendo, em termos de Rio Grande do Sul, em termos de Brasil, estar presente, poder sugerir, aprender muitas coisas que estão acontecendo, estar situado, e trazer aqui para fazer um debate aqui na nossa região, e representar uma região do Alto Uruguai. Isso até então não estava conseguindo fazer, em função das várias atividades que a gente está exercendo. Então o futsal nós entendemos como está, ele por si só aliando, ele já está organizado, ele tem suas peças que funcionam muito bem, então se integrou mais pessoas, pessoas que conhecem, pessoas idôneas, são pessoas trabalhadoras, são pessoas inteligentes, que pode ser conduzido. E aí sim, aí o Pátio com a experiência, a vaga experiência que tem, conhece muito sobre esse assunto, continuou, foi integrado o Elton com o diretor, que já vem há muitos anos, nasceu. Também, também. É, não sei quem nasceu antes, foi o Elton Futsal, ele é tão velho que ele é, experiente. E entrou o Pacheco, o outro capitão Pacheco. Capitão Pacheco. E o que acontece, ele também é uma área que ele conhece muito bem, essa parte que ele vai fazer, ele conhece muito bem. E é bacana essa renovação, que outras pessoas venham também, ofereçam o seu, o seu trabalho, né? Porque eu sei, eu posso dizer por experiência pessoal, eu sei o quão desgastante é estar à frente, né? Como dirigente, é complicado. Então, no dia, diariamente a gente vai estar mais afastado. Mas a gente vai fazer, algum papel que a gente fazia muito bem. É difícil se afastar. É, é. Porque isso já é do coração. Isso é uma coisa, a gente fala na gira, é uma cachaça, é uma coisa prazerosa que você fazer. O Júlio, a gente vai estar trabalhando junto com eu, o Júlio, junto, para buscar esses recursos. O Mário, continua a parte média. Quer dizer, se afastamos no dia a dia, mas nós somos presentes, porque nós gostamos disso aqui, é uma coisa prazerosa. E a gente exerceu uma outra atividade que a gente também tem prazer de fazer e não adianta você ter um cargo e não se integrar a ele, não participar com ele. Então, eu acho que eu estou devendo essas reuniões na FIES e pretendo compensar esse ano 2012. E o time em 2012? O que podemos esperar? O time em 2011, vitorioso, campeão, em 2012? O que raramente a gente conseguiu manter base. E hoje se fala não só de campo, de vôlei, de futebol, de tudo. Continuidade é importante. Continuidade ao trabalho. Se foi vencedor, porque tinha, tinha bom trabalho. Exato. Porque tu venceu uma CBF, que é, digamos assim, que hoje é destaque nacional, que eu acho que é a melhor equipe nacional, perdeu sempre nos pênaltos. Mas é que eles também vêm há muito tempo mantendo pelo menos essa estrutura ou pelo menos a sua filosofia de jogar. E tu enfrentá-los. E ganhar, então, exatamente, nos reforça a manter uma base. Então, nós entendemos que manter essa base, já começamos a dar continuidade ao trabalho anterior. E buscar algumas reposições que nós entendíamos que nós temos que reforçar. Por exemplo, que nós entendíamos que a parte da frente que o pivô, que a gente precisava um beck, um ala, botar um pouquinho mais de qualidade até então. E foi feito isso. Agora, quer dizer, nem sempre aquilo que a gente planeja no papel se realiza lá dentro da quadra. Então, esperamos que isso que foi feito se produza em frutos. Tantas vezes a gente falou bah, criamos um mega time que nós entendemos e o resultado não veio. Outros mais modestos e o resultado veio mais. Mas eu digo assim, mas o bom que a base se manteve, porque como peças que já no próprio treinamento aqui diz por que veio, dando uma resposta muito grande em relação do que tinha e o que pode vir. Trouxemos um treinador que trabalha muito, conhece muito toda essa equipe. Já esteve aqui em outras oportunidades. Já esteve aqui, já conhece a forma de trabalhar do Atlântico, já conhece, nós conhecemos a maneira que ele conduz o trabalho. Então, quer dizer, tem tudo para ser um bom ano. E estamos torcendo para isso. Quer dizer, estamos bem esperançosos de fazer um ano melhor ou igual que a gente fez em 2011. Muito bem. E a política, Cladir? Todo mundo pergunta, o Cladir vai ser candidato? Cladir, o que ele pretende fazer? Ele trabalha tanto, será que um dia ele vai querer ser candidato? Ou ter as formas de administração, né? E aí, Cladir, você tem esse desejo? Eu sei que você é muito assediado por vários partidos. Como é que é esse seu lado? Qual é a sua visão a respeito disso? Bom, é, a primeira pergunta que eu recebo assim, tão abertamente, mas político não. Eu não vou ser político, não vou ser candidato a ser candidato a nada, isso está bem claro, eu sempre fui claro com isso. O que existe, uma coisa, foi criado um grupo, que nós criamos um grupo de 50 pessoas, não é 50 pessoas, desse o nome de 50. Porque naquele momento tinha 50 pessoas com vontade de criar alguma coisa diferente, não é diferente, é coisas que cada um na sua área especializada poderia contribuir. Não somos contra A, B, C, contra ninguém. nós somos a favor de Erechim. Desenvolvimento. Desenvolvimento. Quer dizer, por exemplo, a área específica da parte da economia, o que a gente poder contribuir, a gente vai contribuir, não só eu. Porque você tem, acho que tem amigos em todos os partidos, Inclusive tem todos os partidos participando do grupo de 50. Que isso é interessante. Então nós vamos, o que está acontecendo? Esse ano nós vamos... É muita revolucionária para vocês estão tendo, de reunir 50 pessoas de tudo quanto é partido. É uma coisa que eu entendo o seguinte, a depreciação que a gente tem à parte política desse país é muito grande. O descrédito que nós temos é muito grande. As coisas que estão acontecendo, que a gente vê todo dia que está acontecendo, o que deve mudar? Então nós temos que começar a mudar a casa, a nossa casa, que é assim, não estou dizendo que está ABC. Nós temos que parar a ser só crítico, sem arrumar alternativas, soluções. Então parar. Eu sou contra tal, mas aí, como é que você faria? Então o que é esse grupo de 50? Pô, essa é a grande verdade. Nós vamos criar... O que mais tem? Nós não somos a favor, mas o nosso pensamento é esse. Nós fizemos, queremos fazer um questionamento questionamento público e as pessoas que estão nos ouvindo e o que está acontecendo, eles fazem o seu questionamento. Nós não queremos ser o dono da verdade, jamais. Nós queremos dar o nosso posicionamento como especialista em cada área. Então cada área vai ter o seu especialista para poder fornecer as informações. Na saúde, por exemplo, na parte de estradas, na parte da economia, na parte... enfim, em todos os segmentos, na parte do meio ambiente, quer dizer, pessoas que têm habilidade, têm conhecimento do assunto. E têm vontade. Não é um tradinho da vida que vai falar tal assunto sobre medicina que não conhece a medicina. Claro. Então isso nós temos que mudar. Nós temos que botar as pessoas que têm especialização, que conhecem, no seu caso. Então nós vamos ser questionador. Questionador, mas esse questionador que aprovar que está sendo feito bem, nós vamos levantar essa bandeira e vamos aprovar. E questionador e propositor, né? E aí exatamente isso. Questionamos alguma coisa, mostramos a alternativa. E a população, o povo que é interessado vai julgar. O que é mais interessante? Justamente para despertar isso aí. Porque se nós... Isso eu estou vendo vários grupos que estão se formando no Brasil todo. Se a gente quer fazer alguma mudança de cultura, entendeu? Falar em honestidade, falar em participação... Ética. É ética. Porque nós, não políticos, a gente fica sempre escondido. Ah, eu não quero ser político, que eu não quero participar, principalmente para participar da sociedade. E as coisas vão acontecendo. Então, isso é uma convocação às pessoas que estão escondidas. Tem o Nuno de Mato que falam muito, comentam no barzinho, comentam em casa, comentam no grupo de amigos. Como tem isso, né? Porque está errado isso, mas e daí? Tu dá opinião? Vai pegar a bandeirinha, vai sair na rua juntos e dizer assim, isso está errado? E tem maneira consciente de fazer, civilizada de fazer. Nós não podemos aceitar as coisas que vão mostrar as coisas. Mas civilizada, organizada, é isso que nós precisamos. Como eu sempre comento, os revolucionários de sofá. Revolucionários de sofá. É, então, tu fala que é todo descontente, mas não fazem nada. Então, essa é a convocação. Aqueles parentes que no almoço e domingo dizem que fariam... E re-discussão. É, são os donos do mundo, modificariam tudo, são os senhores de tudo. Mas na segunda-feira não competizam nada. É, porque, mas muitas coisas a gente fala, muitas vezes, nós mesmo falamos sem o conhecimento profundo. Então, ter pessoas com mais conhecimento nos ajuda a escraecer primeiro nesse grupo de trabalho. Primeiro, e daí em diante a gente tem, além de ter esse conhecimento, a gente ficou muito inteligente, a gente vai mostrando o que tem que fazer. Então, essa é a proposta. Então, essas pessoas que estavam escondidas e que falavam no sofá, no amigo, no clube, no clube de futebol, nós nos reunimos, entendeu? E estão formatando isso. Mais pessoas vão se integrar. Hoje nós não divulgamos isso. Hoje vai ser a primeira oportunidade que a gente divulga abertamente sobre esse grupo de 50. Vai ter muitas pessoas, mas por que não foi convidado? Porque aquela oportunidade você não estava presente e poderá compor isso. Ah, e eu acho que foi... Me parece que vocês não seguiram uma regra assim. Conforme vocês iam encontrando as pessoas, ah, vem lá, participa. Eu acho que foi mais ou menos... Perfeito, perfeito. Exatamente. Olha, eu fiquei sabendo, posso participar? Venha, venha, é bem-vindo. Se tem esse entendimento nosso, esse grupo que formou aqui, a gente tem uma certa maneira de conduzir as coisas. Ninguém é dono da palavra, ninguém é dono de nada. Quer dizer, você não é dono da tua razão, você é mais uma pessoa para contribuir com ideias. E essa ideia só é levada adiante se o grupo entender que essa ideia é boa para o grupo, não só para o grupo, mas para todo mundo. Sem benefício próprio. Quem pensar, ah, você é um benefício próprio, eu vou ser... Porque eu vou ser candidato, eu vou usar isso. Não, não vai usar isso. O grupo não vai deixar isso. O grupo só vai... Você vai participar, só vai contemplar, seja um político de ABC, se essas ideias forem implantadas através do grupo, não de uma pessoa. hoje geralmente a gente vê muitos partidos, muitos grupos de trabalho que é uma pessoa que manda tudo e o resto se obedece. Não, não temos uma pessoa. Nós temos 50, temos 100, temos 200 e é aí que a gente formatou. Então por isso que foi criado esse grupo chamado grupo de 50 justamente para isso. Não sei se eu fui... me fiz entender, as pessoas confundem, ah, o cara vai ser político. Não tem nada, porque a gente está... Você é mesmo, já disse. Não vai concluir. Envolvido com várias entidades, mas eu vou apoiar as pessoas que são pessoas que pensam como esse grupo. Vai ter meu apoio. Não, para abraçar e fazer causa não precisa ser político. Isso é perfeito. Basta ter vontade. A gente tem vontade de participar. Essas pessoas que estão aqui assim, ah, mas o pessoal vai ser identificado, vai se mostrar. Não sabemos o que se mostrar. Fazer o quê? Nós temos ideias e as coisas que estão sendo bem feitas, vamos apoiar essas coisas que estão sendo feitas. Nós temos hoje um prefeito municipal aqui, se fizer bem feito, vamos nós apoiar ele. Por que não? Seja de partido ABC. É isso que nós temos que tirar. Ah, porque é partido tal, nós não vamos apoiar. Ah, porque... Não. O que é sendo bem feito e vai em encontro das pessoas, da comunidade, nós temos que apoiar. E o que não for em encontro, vamos sugerir, não só vamos criticar, vamos dar sugestão. Essa é a proposta do Grupo do Ciclado. Muito bem, Cladir. Obrigado por você ter vindo. Obrigado por esse belo bate-papo. Obrigado, Camila. Obrigado, Gleice. E sinta-se sempre à vontade para vir nos visitar. Eu que agradeço pela oportunidade. eu gostei desse bate-papo. A gente quis, digamos assim, informar o que a gente está fazendo, o que a gente vê, essas coisas que estão acontecendo em não só a Erechim, mas no mundo todo. E serei sempre à disposição para precisar novamente. Obrigado, Cladir. Obrigada. E a você, telespectador, obrigado pela sua audiência, pela sua preferência pela TV Câmara. O programa de hoje fica por aqui. Mais informações você já sabe. Tem o nosso site, www.camererechim.rs.gov.br e também as nossas redes sociais. Nosso perfil no Facebook está sempre bombando, né? Bombando. Hoje nós ficamos por aqui. Grande abraço. Até o próximo Café TV Câmara. Transcrição e Legendas Pedro Negri